A isenção de R$ 5 mil no imposto de renda e a taxação de ricos devem dominar a pauta do primeiro semestre de 2025, de acordo com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Este é o assunto do comentário do nosso correspondente especial em Brasília, o jornalista Fábio Marçal. Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, estima que no primeiro semestre de 2025, o assunto que será dominante no Congresso Nacional vai ser a ampliação do limite de isenção das pessoas físicas para até R$ 5 mil e a taxação dos ricos. E essa será a grande agenda do Congresso Nacional. During participou de um fórum político realizado pela XP Investimentos. O governo projeta que as alterações do imposto de renda entrem em vigor somente a partir de 2026. ele admitiu que parte do preço feito na semana passada, ou seja, a subida do dólar e dos juros futuros, além do impacto nas bolsas de valores, veio do anúncio conjunto com o imposto de renda e com as propostas de revisão de gastos. O mercado aguardava somente reduções de despesas. O secretário afirmou também que a reforma do imposto de renda deve englobar ajustes na tributação das empresas. De acordo com o Banco Mundial, os impostos corporativos, ou seja, aqueles cobrados das empresas, estão entre os mais altos no mundo, na América Latina e no Caribe. E as taxas na Colômbia e no Brasil estão entre as mais elevadas dessa região. Então, Orestes, o que vai ser discutido? É uma tributação mais justa também para os empresários, para quem paga mais, mas essa taxação, quando o governo isenta em 5 mil reais a taxação do imposto de renda e quem vai pagar essa conta é quem ganha acima de 50 mil reais, teoricamente é tudo justo. E é justo, mas será que vai cobrir esses, entre aspas, milionários que ganham acima de 50 mil reais, vão cobrir o rombo de quem terá essa isenção até 5 mil reais? Então, é um tema que vai ser debatido no Congresso Nacional e se não for aprovado no primeiro semestre de 2026, não será mais aprovado, Orestes. Nós voltamos amanhã.